Em uma licitação promovida por Autarquia Federal, a empresa de pequeno porte, Ômega, apresentou documentação de habilitação com restrição na regularidade fiscal. De acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123-2006-Avos, a empresa Ômega sagrou-se vencedora. Assim, a comissão de licitação deverá afixar prazo legal para regularização fiscal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Parágrafo 1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Havendo alguma restrição na comprovação. Havendo alguma restrição na comprovação.